Pode ser que eu não vou ligar pra abrir então, Pei? Sim, assim Bota o gravetinho ali, ó Ele vai queimar o dedo Pedro, vai queimar o dedo? Bota mais umas folhinhas pra pegar fogo Pega só os que quebra fácil Esse aí tá verde, ó Tá vendo? Ele não pega fogo Não vai muito perto da fumaça aí, Pedro É, fica mais pra cá Não dá pra ficar muito perto da fumaça também Sim Vamos dormir aqui hoje Vamos fazer um acampamento Vamos fazer um acampamento aqui? Sim, vamos fazer um acampamento pra dormir Cuidado, deixa eu tirar esse salpô Mãe Vou dar um acampamento Ué, se não tá sobrevivendo, se vira Vamos ter que achar comida no mato É Vamos ter que comer coisa do mato Aí tem algumas bananas Hã? Aí dá água Tem que conseguir fruta Aqui tem água Aí tem água, João, começa Vai, passa Não precisa comer Mãe, todas as agulhas Vai, passa Pronto Ó, Pedro, agora que a gente já tá fazendo fogo há mais tempo Se a gente for passar a noite, a gente começa a melhorar o lugar do acampamento Sai da fumaça, vem pra cá aqui, vem da fumaça Aqui, ó, Pedro Vem pra cá, não, não, não é pra apagar Aqui, ó, vem aqui desse lado, ó Não, não, não Aqui, ó, vem Como é que tu vai apagar a fumaça? Mas vai desperdiçar água, não pode? Vamos ficar com sede, depois não vai ter água Tu tá jogando água pra cima A gente não desperdiça a água que a gente tem, vem Vem pra cá, porque tu tá bem na fumaça Vem cá, ó Pedro Vai mais pra lá, ó Não gasta água, não gasta água Ó Vai, isso aí a gente achou na natureza uma barra de cereal Tá que é uma coisa Viu, ó Vem pra cá, ó, tá na fumaça Como nós estamos em três pessoas A gente precisa Porque senão Ó Esse é um pedacinho pra cada um Pedacinho pra cada um Ó Então a gente poderia O baio entendeu que o pedacinho pra cada um é ele Compete a ele também E a astúria Só que é assim, ó E se a gente vai passar a noite aqui Vamos comer tudo de uma vez só? Não, né? Então vamos partir, ó Partir no meio Mais ou menos E guardar esse aqui Daí a gente reparte esse aqui em três Então a gente vai poupando Quando chegar mais tarde, quando a gente tá fome A gente Come A gente vai poupando mais Então Ó Você pode dormir aqui Esse é pra ti Esse é pro pai Que não adianta nem você Envolou o saladinho Que não é sobrevivente Que não é sobrevivente Que não é sobrevivente Que não é sobrevivente Porque a digestão começa na boca, né? Hum, tem que mastigar bastante Mastigar bastante Uhum Porque a fome também tem que matar a fome do cérebro, né? É isso, amor Você precisa aprender Porque eu não mastigo Eu tenho que aprender a mastigar Mas eu não... Já, agora Já anoiteceu? Não Tá, faz quando que anoiteceu Não, não Faz quando que anoiteceu Vamos, vamos comer mais Botou tudo na boca De uma vez só, né? Dá lá pro companheiro Daí acaba rápido Não é pro companheiro É pro companheiro Matou a fome? Baio 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 Passa Baio Não bate Pedro, para com essa mania de ir a soco nos cachorros Não vou gostando Diz baio Passa Baio, ó Baio Aqui, ó Baio Aqui, ó Vem aqui Baio Aqui, ó Baio Aqui, ó Vem aqui, ó Tenta Tenta Deita Deita Agora Agora Vamos dormir Vamos dormir Baio Baio Passa 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 Ó Tem mais uma coisinha Aqui, ó Tem mais coisa pra gente comer É, o que que tem pra gente comer? Não, ó Bota a tampa na garrafinha pra não virar água Se acabar essa água aí, a gente vai ficar com sede Tá Não vão mais ter água Não, ó Pegou as foguinhas folhas Ó